Chegou sem avisar Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na fim da iva Só bebendo pinga Ouvindo os ladrão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Obrigado.